O Elkerson trabalhou com o Elkerson, Elkerson de esquerda, gol do Botafogo! É o Elkerson número 9, um chute meio despretensioso de Caimata que não é a boa, e com a contribuição luxuosa de Rogério Sene. O Elkerson, 36 minutos, com o direito da comemoração do João Sorrisão, tocou para o Michael Suel, que bom não, Michael Suel limpou, caiu, é penalti! Rodrigo Soto não se conforma com a marcação, Michael Suel deu um corte seco, levou para o pé direito para a tentativa do chute, recebe o carinho dos companheiros. Vamos ver de novo o lance! Chegou o Xandão! Luiz Eduardo, perdão, chegou o Luiz Eduardo, olha o Michael Suel. E agora ele faz o pênalti, faz agora, nesse momento. Ele normalmente quando está o louco, abriu o louco, é o cobrador oficial, mas o Herreira é um cobrador de pênaltis, bateu 11 com a camisa do Botafogo, já só perdeu um. Herreira, autorizado, partiu, bateu, gol! Gol do Botafogo! No cantinho direito do Rogério Sene. Ele caiu no canto certo, mas o Herreira bateu firme, forte, para estufar a frente do São Paulo. Fazendo o primeiro dele no campeonato brasileiro. E deixaram o Botafogo com uma vantagem ainda mais consistente no jogo. Está muito mais sentindo... Ele não é o Brasil. Ele não pode. Ele é o Brasil. Ele diz!